Nossa independência só se faz ao suprir nossas faltas. Faltas de tudo e falhas do nada. Todo favelado deveria ler Carolina Machado e Xangô, gingar pastinha, martinho da vila. E na escola prender a gogô, abriríamos nossos caminhos e todos os espinhos valeriam a flor. É tenso morrer casmurro, sem luz na caverna, oculto doutor. Contemplamos vivências, traduz a ausência. E logo sou velho no lago do amor, num sono profundo, que nada oportuno, observo o terror tão real, sem um real pro gás, pra luz, não sou bom feitor. A luz do repente em sela cadente, chegar de repente não dá pra sentir. A lei do pagode só versa quem pode, quem sabe somar e não subtrair. Jovelina rainha, favela madrinha, tão forte na fala parece minha mãe. Alvos e miras, insurreções, males queimados, palmares. Agora entendeu? Sou a engrenagem que os desleixo fez emperrar. Um presente passado que todo futuro quer exterminar. Se eu tô aqui, vou ser sua voz, seu algóis, das causas legítimas, de toda agonia que só a periferia sabe o que é. Eu sou a consciência negra.